Que começo de campeonato brasileiro tá tendo o Goiás, o time que teve um bom campeonato brasileiro em 2019, não tá conseguindo repetir em 2020, tá em último lugar nesse momento, esse Z4 tá incomodando o time e o Goiás vai buscar conseguir melhores resultados nas próximas rodadas. E pra isso, algo precisa acontecer, e esse algo pode ser a contratação de dois atacantes muito conhecidos da torcida esmeraldina, falo de Walter e Leandro Bárcia, dois nomes bem conhecidos que podem voltar ao elenco do Goiás, tem informação sobre isso e no vídeo de hoje vai comentar um pouco sobre essa possibilidade. Mas antes de falar desses dois nomes que podem pintar no elenco do Goiás, faz o seguinte, se tu não é inscrito no canal ainda, desce um pouquinho a tela, clica no botão inscrever-se, isso ajuda bastante, estamos quase chegando aqui nos 100 mil inscritos, esse canal fala de times de todas as partes do Brasil, já tem vídeos do Goiás, vai ter mais vídeos do Goiás, então te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos falar primeiro de Walter, o gordinho que deita e rola, que não tá gordinho, perdeu 20 quilos, meteu o gol na Libertadores, uma grande reconstrução na sua carreira, e é um jogador que a gente sabe tem uma boa passagem pelo time do Goiás, e o Goiás está novamente interessado no Walter, tá buscando a contratação do jogador mais uma vez. E a informação é de André Rodrigues, lá do Salles Online, que trouxe a informação que o Walter quer voltar para o Goiás, que o Walter tem interesse em voltar pro time goiano, e só falta uma coisa, que é a liberação do Atlético Paranaense. Lembrando que o Walter chegou no Atlético, assinou um contrato de três meses, com algumas metas de desempenho, que ele conseguiu bater, tá fininho, voltou a jogar, meteu o gol, e assinou um contrato até o final da temporada, até o final do Campeonato Brasileiro, com o time do Atlético Paranaense. Até o momento, o Walter fez três jogos, e marcou um gol, aquele golaço, na Libertadores, após um ano parado, caso de Dope, que sofreu lá o Walter. E o Walter agora pode trocar o Atlético Paranaense pelo Goiás. E aí a pergunta que tá todo mundo fazendo, eu inclusive, é, por que que o Walter vai trocar o Atlético Paranaense na Libertadores, pelo Goiás, em último lugar no Campeonato Brasileiro, no Z4? Bom, essa é a grande questão. Aparentemente, é pela relação que o Walter tem com o Goiás, com a cidade, quer voltar pro time, mas também o Goiás, mas também o Atlético Paranaense, na verdade, tem uma boa relação com o Walter. E aí tá o ponto. Eu acho muito, mas muito difícil que o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, libere o Walter. Não faz parte do perfil dele, eu duvido muito. Conhecendo o Petralha como eu conheço, acho muito difícil que ele libere o Walter pra jogar no Goiás. Por quê? Porque o Walter hoje é um jogador importante dentro do elenco do Atlético Paranaense. Pode não ser o titular, pode não ser o cara pra posição, mas ele pode se tornar ao longo da temporada. É um cara que bem fisicamente joga muita bola. E às vezes até mal fisicamente, às vezes até acima do peso de alto jogador de futebol, o Walter vai lá e joga muita bola. Então, acho muito difícil que o Atlético Paranaense libere um jogador tão importante assim no seu elenco. O cara também já mais experiente, 31 anos de idade. Então, acho dificílimo que o Atlético acabe liberando o Walter. Que seria, obviamente, um grande reforço pro time do Goiás. Ainda mais agora focado, brigando, jogando muito. Acho que jogaria demais no time do Goiás. Porém, eu acho muito difícil, não vou mentir pra vocês, o Walter ser liberado pelo Atlético Paranaense. Não faz parte do perfil do Atlético Paranaense apostar no jogador e depois liberar ele após alguns jogos que ele vai bem. Então, acho muito difícil isso acontecer. Mas, não acho tão difícil assim a liberação ou a contatação de Leandro Barça. Jogador que foi muito bem pelo Goiás em 2019. Em 2020, assinou com o Sport. Tava vindo da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, surge uma negociação bem polêmica. Essa possível volta dele pro Goiás. Primeiro, a gente teve aquele interesse do Cruzeiro. Falamos aqui. Porém, não evoluiu. Falava-se que o Sport não teria condições de bancar a oferta que o Cruzeiro fez aos representantes do jogador, ao time que detém os direitos do jogador, que é o Rentistas do Uruguai. Porém, isso não evoluiu. E aí, surgiu a informação que o Goiás tá interessado no jogador. E aí, o Bivar, presidente do Sport, já não gostou muito disso. Falou que não foi procurado. Que ele considera isso uma safareza. O time procurar diretamente o jogador e não procurar o time que ele está jogando. Segundo o Bivar, isso é uma safadeza. E aí, tá a questão. O plano do Goiás é ir direto, realmente, ao Rentistas do Uruguai. Que é o clube que detém os direitos do Leandro Barça. E aí, fazer uma proposta, contratar o jogador. E aí, se o Sport não puder cobrir essa proposta, o jogador vira jogador do Goiás. Mas, tem um porénzinho aí. O Leandro Barça já tem seis jogos pelo Sport no Campeonato Brasileiro. Ou seja, se ele fizer mais um, não vai adiantar e nada fazer proposta pro time Uruguai. Porque ele não poderia jogar mais. Seria feito sete jogos. Então, tem essa questão. Pode ser que o Sport atrapalhe pra ter o jogador. Fala-se que o jogador gostaria de voltar pra Goiás, tudo mais. É uma negociação que pode acontecer. A do Walter, eu acho muito difícil de acontecer. Mas, a do Barça, eu acho bem possível de acontecer. Se vai acontecer, a gente não sabe. Mas, eu acho que tem uma possibilidade relevante disso realmente acontecer. E, se acontecer, eu acho um excelente reforço. Jogador de 27 anos de idade. Que contribui muito ofensivamente e também defensivamente. Marca muito bem o lateral. Entrega bastante ao time. Acho que seria um baita de um reforço pro Goiás nesse momento que tá buscando se encontrar. Buscando se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. E, eu acho que vai realmente agregar muito se o time do Goiás conseguir contratar o Leandro Barça. Porém, o Walter, eu acho difícil. Comenta aí embaixo o que tu acha dessa possibilidade do Goiás recontratar dois atacantes que foram bem na equipe e que podem voltar. Comenta aí embaixo. Deixa teu like no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.